Saindo aqui da visita ao Anderson, realmente muito emocionado, né? Está muito fragilizado emocionalmente, situação difícil, a saúde dele. Passando esse tempo aqui ouvindo, orando com ele, juntamente com os senadores que estão saindo aí. É triste ele não entender e não saber por que está passando por isso. Estamos indo, vamos. O Ministério Público já se posicionou a favor dele. E a peça do Ministério Público e as peças todas feitas em favor dele não justifica. A prisão dele, o cara entra no estado como ele entrou. Muito difícil a situação dele. Muito difícil, precisa de oração, muita oração do Brasil pela vida dele, porque de fato é uma covardia. Uau!